Fala pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Aqui é a Gabi e eu trouxe mais um vídeo pra nós e o vídeo de hoje é um guia de uma montaria. Uhul! E eu vou estar apagando a minha língua e vocês já vão ver já já porque eu tô falando disso. Bom, eu estou aqui na sala dos portais de novo e nós vamos para... Oribos. Pois é, vamos pra Shadowlands, galera. Então a gente vai pegar esse portal aqui pra Oribos e nós vamos pegar o Flight Path, um voo lá pra Maldraxxus e nós vamos voar para o Teatro das Douras, Theater of Pain. Depois que a gente chegar aqui, eu vou abrir aqui o mapa pra vocês verem onde que a gente tem que voar. A gente tem que fazer a Dungeon Plaguefall. Nós vamos voar pra essa Dungeon e tudo que a gente precisa é colocar essa Dungeon no modo heróico. O nível aqui é 60, 61, 62, então dá pra solar ela. Você não mata os mobs de primeira, mas dá pra solar, tranquilo. Então pra pegar essa Mount a gente precisa ir pra Shadowlands, colocar a nossa Dungeon no modo heróico e nós vamos para Maldraxxus e vamos fazer a Dungeon Plaguefall no modo heróico. E o que que a gente tem que fazer? Bom, basicamente a gente vai fazer a Dungeon toda. Nós vamos matar todos os bosses aqui. Vamos fazê-la como se a gente estivesse fazendo normal mesmo com um grupo. E aí, depois que a gente matar o nosso último boss, que vai ser a Margrave Stradman, depois que a gente matar essa princesinha aqui, a gente vai voltar da onde a gente veio. E aí, nós vamos virar a direita. E aqui na direita vai ter um teleporte. Nós vamos pegar esse teleporte e ele vai nos levar para o meio ali. Na verdade, aqui o final, né? E você vai ver que apareceu um NPC chamado Curious Lime Serpent. O que que a gente tem que fazer? A gente vai só clicar nesse bichinho bonitinho aqui e ele vai automaticamente virar a nossa montaria. A gente tomou um dano estando aqui, mas não tanto quanto se a gente estivesse no nível aqui do Shadowlands. E vou mostrar aqui para vocês. Eu não tinha essa montaria. Descobri ela. E vou mostrar para vocês essa coisa aqui. Olha só, essa coisa diferente aqui, bonitinha, né? Olha só. Não sei o que pensar sobre isso. É Shadowlands, né, galera? Os modelos. Mas, tá aí. Bem tranquilo de fazer. Não leva mais que 10 minutos. Estou pagando a minha língua porque eu vim para Shadowlands. Mas eu espero que vocês tenham gostado e um abração a todos aí.